Olá meninas, eu sou a Aline Sagrilo e hoje eu vim mostrar para vocês mais uma dica, um passo a passo bem rápido e fácil, para estar ensinando para vocês, para dar esse efeito aqui parecido com o chocolate, nesse caso aqui eu fiz para a borboletinha, para a turma da galinha pintadinha, mas também dá para usar para outras peças, onde vocês forem usar chocolate, esse coelhinho aqui mesmo, que eu fiz acho que tem um ano ou dois, ele tem a carinha toda borrocadinha de chocolate, mas se tivesse com esse efeito em relevo, acho que ia ficar mais legal. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de EVA, eu estou usando esse aqui da Artemol, ele tem uma cor como se fosse uma areia, não chega a ser aquele tom de pele, nós vamos precisar da tinta marrom, nesse caso aqui eu vou usar a marrom jambo da Triarte, a tinta relevo squeeze branca, né, da Glitter, vamos usar também o verniz acrílico para acabamento à base de água, também da Triarte, e a cola de contato, adesivo de contato universal da Permabonte. Então, o que nós vamos fazer? Eu cortei, porque aquela minha borboletinha ali, ela é bem grande, ela tem 35 centímetros, eu cortei três partes do EVA, se eu não me engano tem cinco por dez, então o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar pegar as três partes do EVA, porque eu fiz de forma que ficasse bem grossinho, e a cola de contato faz isso aqui, ó, não aparecer, né, a emenda que vai ter entre um EVA e outro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a cola, vamos passar um pouco sobre apenas duas partes do EVA, nós vamos fazer uma espécie de sanduíche com esses pedaços aqui. Então, nós vamos espalhar, eu uso sempre esse pincel aqui, que ele já tá, coitado, já nem solta mais a cola de contato dele, tá? Vamos espalhar bem espalhado. Quando passamos a cola de contato no EVA, ele dá uma estufadinha, ele dá uma abauladinha assim. Então, qual é o ponto certo pra gente começar a colar? Quando ele começar a abaixar, ele vai reduzir, né, ele fica assim, depois ele vai ficando mais retinho novamente. E é aí que nós vamos colar um sobre o outro. Que o ideal, ela dá uma, um pouco, né, secar um pouquinho, nada demais, até porque nós não vamos colocar isso aí no isotor, então você não corre o risco de corroer. Então, já deu uma secadinha, nós vamos colocar essa parte, que não tem cola, sobre essa primeira e essa segunda, esse sanduíche que nós fizemos sobre essa terceira parte. E vamos pressionar. Vamos pressionar um pouco, pra que vá aderir bem, tá? Pressionado, ele vai ficar bem grudadinho. O que nós vamos fazer agora? Eu não vou colocar molde isso aqui, porque desenho de colher é muito fácil de fazer. Eu vou fazer a lápis só pra vocês verem, mas eu não uso lápis, tá? Eu uso o palito de churrasco. Então, nós vamos fazer isso aqui, mais ou menos nesse formato, ok? Após isso, nós vamos pegar a tesoura e vamos cortar. Essa é a marcação que nós fizemos. acompanha a linha. Tá um barulho muito chato aqui, mas se eu for esperar acabar essa barulheira pra fazer alguma coisa, eu não faço nada. E tem sempre alguém quebrando ou batendo alguma coisa aqui, é um negócio interessante. Ó, nós vamos cortar, vamos ajeitar aqui. E ela vai ficar assim, ok? Isso aqui é uma boa dica até pra fazer você mesmo seu EVA de 5mm, tá? Pra partes pequenas, senão também gasta muito. Então, ele vai ficar assim. Depois disso feito, nós vamos pegar a tinta squeeze relevo branca. Eu vou usar a branca porque eu nunca achei aqui da marrom. Se tiver, vocês já vão nem ter o trabalho de usar a outra tinta. Então, nós vamos usar a squeeze branca, que ela é bem mais fácil de achar. E vamos vir sobre essa parte que seria, né, essa parte mais larga aqui da colher. E vamos começar a fazer, ó, vamos, bem, bem irregulares, como se tivesse escorrido. Peraí que a tinta tá... Então, nós vamos colocar de forma que pareça um líquido escorrido. Então, nós vamos fazer isso na frente, aqui na parte grossa, né, que é onde tem a... as emendas aqui do EVA. E aqui atrás. Do jeito que vocês quiserem. É só pra vocês terem uma ideia. É, o ideal é fazer bem regular, como se realmente a colher tivesse suja de chocolate. E daí, o chocolate escorre. feito isso, ó, desse jeito aqui, desse jeito aqui, tá? Vou colocar aqui, eu já deixei umas pré-prontinhas, só pra manter o trabalho. Nós vamos secar, você pode secar com um soprador, né? Vamos pegar uma outra aqui pra demonstrar. E agora nós vamos pegar a tinta marrom. Como eu já disse, eu usei a marrom jambo, da Triarte. Porque ela tem uma cor, assim, bem parecida com um chocolate ao leite, né? Eu uso, você pode usar o pincel que você achar melhor. Eu uso aqui o Condor 4274. Ele tem uma pontinha bem macia. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar a tinta marrom sobre todo esse borrocadinho aqui que nós fizemos com a tinta relevo. Com cuidado pra não passar a tinta sobre o EVA, tá? É somente sobre a tinta relevo. Não precisa tirar o excesso do pincel, só... O excesso vai sair, é pra ele ficar bem, com cara de bem cremoso mesmo. Então, se você tirar o excesso, não vai dar todo o volume, que é a intenção que pareça. Aí nós vamos secar com um soprador ou secador. E vamos passar uma segunda de mão. Então, já passada a segunda de mão, seco. Agora nós vamos usar qualquer pincel fino que você tenha. O importante é que a ponta seja bem fina. Eu tô usando aqui o 422000. da conda. Então, nós vamos dar uma olhadinha ali, dar uma hidratada, tirar o excesso. E vamos pra tinta novamente. Por quê? Porque vocês vão ver que a parte próxima aqui da tinta, próxima ao EVA, ficou branca. Então, nós precisamos cobrir, né, tudo aquilo ali. Então, nós vamos vir com o pincel fino pra que não suje o EVA. Como eu já disse, somente a parte da tinta, a parte da tinta relevo. E vamos passar aqui, onde tiverem essas pontinhas brancas. Tem que cobrir bem, porque ela vai ficar uma coisa bem feita, bem acabada. Tá? Então, fazemos isso em toda a volta, onde tiver, né, estiver aparecendo o branco da tinta relevo. Com cuidado pra não borrar o EVA. Ok. Prontinho. Fizemos já, ó. Vai ficar assim. Isso fica legal também usar como cobertura de cupcake. Fica com aparência bem, bem legal de chocolate. Ok? Fizemos isso aqui. Agora, quando nós formos secar, usando o soprador, o secador, existe a possibilidade da tinta ficar um pouco fosca, por causa do calor. Né? Então, ó. Ou vocês podem deixar assim, com um brilho ligeiramente natural, ou vocês podem pegar o verniz com o mesmo pincel que passamos a tinta. Vamos passar aqui, cobrindo, todo o chocolate, nosso falso chocolate. Não precisa passar muito, tá? Vocês vão ver que ele vai dar uma ligeira esbranquiçada por causa do verniz, mas depois de seco, isso some. Ok? E dá um brilho bem, bem bonito e discreto. Não é aquela coisa também muito, muito brilhosa. Ó. Fica um pouquinho esbranquiçado, como eu já disse, mas depois de seco, vou mostrar aqui pra vocês como fica. Ele vai ficar assim. Com um brilho suave e bem bonito. Tá bom? É só isso aqui. Fica bem rapidinho. Já deixei as outras partes pré-montadas pra não ficar um vídeo muito extenso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês usem bastante. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até um outro próximo passo a passo. Tchau, tchau. Tchau.